A Minhão A Saudade me implorando Me vigendo pra não Todo dia nessa estrada Hoje afora a madrugada Peço a Deus pra me guardar Nunca me deixe sozinho Seja a luz no meu caminho Em paz quero retornar Jesus é meu companheiro Senhor dos caminhoneiros Com ele eu vou viajar Cada curva que eu passo O meu Deus passa primeiro O perigo não me assusta Estou com Deus o tempo inteiro As mãos firmes no volante Seja perto ou distante A vou eu com o caminhão Quando a carga está pesada Eu me lembro de Jesus Caminhando do calvário Carregando aquela cruz Eu não penso em mais nada E na próxima parada Faço a minha oração Outro dia nessa estrada Hoje afora a madrugada Peço a Deus pra me guardar Nunca me deixe sozinho Seja a luz no meu caminho Em paz quero retornar Jesus é meu companheiro Senhor dos caminhoneiros Com ele eu vou viajar Cada curva que eu passo O meu Deus passa primeiro O perigo não me assusta Estou com Deus o tempo inteiro As mãos firmes no volante Seja perto ou distante Lá vou eu com o caminhão Quando a carga está pesada Eu me lembro de Jesus Caminhando do calvário Carregando aquela cruz Eu não penso em mais nada E na próxima parada Faço a minha oração Eu não penso em mais nada Eu não penso em mais nada